A streamer Legendary Leia foi banida depois de ter mostrado a parte debaixo de sua calcinha aos seus viewers. A plataforma de streaming interveio, logo após as reclamações. A mensagem seguinte começou a ser mostrada em seu canal. A comunidade fechou esse canal devido à violação dos termos de serviço. Enquanto a streamer jogava Dark Souls, ela acidentalmente descobriu suas partes íntimas ao tentar se ajeitar na cadeira. Desde então, Leia negou os fatos e está em contato com a Twitch para diminuir a sanção. Por enquanto, a streamer ainda ficará banida por pelo menos 30 dias.